Obrigado por você me completar, ser tudo o que eu preciso, você me faz completamente feliz. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter colocado você em minha vida. Como duas pessoas diferentes podem ser tão iguais ao mesmo tempo. Nossos gostos são tão iguais que me chega até a assustar. Nossas comidas, nossos passeios, nossas músicas são parecidíssimos. Nossos gostos. 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 Nossos gostos.